Bom, a galera que tá chegando nova aí no Counter Strike, tá muito perdida em fato do que que é o CSGO Prime, se vale a pena comprar. E hoje eu vou passar algumas informações pra vocês sobre isso. Muitas pessoas que estão jogando o Counter Strike atual, mesmo sem o Prime, porque pra quem não sabe o CS2 é grátis, o CS2 é gratuito. Mas, infelizmente, ele não é... não é porque ele é gratuito, quer dizer que é o melhor forma de você tá jogando ele. Ah, não! Tô, três... Bro, você realmente está fazendo isso para o Counter Strike 2? Let me show você onde eu vou fazer essa coisa de novo. Ah? O que? Tchau, mano! Eu vou te dar um... 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 Bom, eu sempre já trouxe alguns vídeos sobre esse aqui no canal, mas quanto mais vem programando a onda do Counter Strike, o pessoal vem chegando no Counter Strike, a gente tem que atualizar os vídeos, tem que comentar sobre esse tipo de assunto, porque algo é muito importante. Bom, pra começar esse vídeo, pessoal, como eu falei pra vocês, agora temos um novo passe aqui dentro do Counter Strike. Se você comprar esse passe, você tem direito a ter o Prime? Não, mano, o Prime, basicamente, é algo único. Você precisa obter o Prime, depois você pode obter o passe da operação. O passe da operação é totalmente algo nulo, é diferente do que é o Prime. O Prime é uma coisa, o passe é outra, certo? Bom, pessoal, muitas pessoas não entendem essas questões do Prime e os benefícios dele. Uma das coisas mais interessantes dentro do Prime é que você joga uma pessoa diferente. Como assim? Antes de continuar esse ensinamento, eu queria pedir pra vocês, pessoal, que curtem o canal do NXS Go, que curtem os vídeos de CS, se inscrever aqui no canal, tá bom? Porque é o seguinte, quanto mais cada pessoa que dá um clique no se inscrever aí, isso me ajuda a chegar à meta e sonho dos 100 mil inscritos. Pra quem não sabe, esse é meu sonho, rapaziada, sério mesmo. Eu trago vídeos direto aqui no canal e a minha maior vontade é de chegar aos 100 mil inscritos e ter uma plaquinha pra me colocar logo aqui, mano. Se for possível, se você gostar do conteúdo também, é claro, né? Se inscreve, ativa o sininho de notificação. E olha, se esse vídeo bater uma média de 200 likes em 24 horas aí, eu vou fazer basicamente um sorteio do CS2 Prime. Pra você participar, eu comento por que você deveria ganhar o CS2 Prime. Hoje, atualmente, o CS2 Prime está numa média aí de R$78, quase R$80, igual ao passe aqui, o progresso do passe. Eu tô fazendo uma coleta de estrelas aqui pra depois trazer um vídeo pra vocês bem interessante aí no canal, tá? Acompanha aí que vocês vão curtir. Bom, uma das coisas que eu acho que é mais recompensativa do CS2 Prime é basicamente o benefício onde que você limita e sai desse mundo dos hackers. Porque quem não sabe, o CS2 também tem muitos cheaters. E pra você se livrar dessa onda de cheaters, você pode basicamente clicar em C Prime. Se você ser no Prime, você basicamente é separado do CS2 Free e os servidores do CS2 Free. Automaticamente, você entrando no CS2 Prime, os servidores, o que que é os servidores? Servidores é onde que você joga, tá, pessoal? Então, se você comprou o Prime lá, você vai ser direcionado toda a partida que você buscar. Em vez de você cair no servidor cheio de hack, você vai cair nos servidores Primes. Automaticamente, com pessoas que talvez não estão cheatando. Talvez, por que que eu falo talvez? Mesmo com o Prime, ainda tem umas pessoas que cheatam no Counter Strike. Isso é normal. Todos os jogos competitivos, você pode obter e encontrar ainda cheaters, tá ligado? O CS2 não é diferente, mas é bem mais limitado quanto se fala quando você tem um Prime. O Prime limita e bloqueia esse tipo de pessoas quase sempre do jogo. E acaba que dá ban também, né, pessoal? O cara que cheita aí, que tem no skin changer, qualquer coisa, ele toma ban, tá? Qualquer dúvida que você tiver sobre cheaters ou coisa do tipo, pode comentar aqui abaixo, aqui no canal. Uma opinião ou uma sugestão do que vocês viram aí dentro do Counter Strike. Gostaria de saber que o Danny pode estar fazendo um vídeo te explicando, tá? Agora, a gente vai falar sobre a aba de recompensas. Como assim, recompensas, Danny? Pra quem não sabe, pessoal, eu acho que é algo muito importante que o Counter Strike fez, que é basicamente a aba de recompensa. Você pode ver, tem jogos aí, exemplo do FIFA. Olha o valor que tá o FIFA aí. FIFA 25, olha o valor do FIFA 25 aí, rapaziada. Tem muita gente que paga isso aí rindo, não reclama nem nada, certo? Então, por que vocês vão tiltar em pagar essa quantia no CS2 aí, tá? E vão se estressar por conta disso. E além disso, o Counter Strike 2 é o único, tá? Literalmente, o único jogo que eu vejo que pode voltar a sua grana. Você sabia? Como assim voltar a sua grana? Não tem um jogo que faça isso hoje. Como assim voltar? Você vem aqui em loja, depois você vem em início, tá? E aqui existem os famosos mimos semanais. Recompensas semanais resgatadas. Você começa a progredir para obter novas recompensas em um dia. Em um dia. A cada semana, pessoal, basicamente você pode lutar pra receber itens de graça do Counter Strike 2. Inclusive, pessoal, já teve pessoas aí, já trouxe vídeos aqui no canal, que o cara ganhou literalmente uma caixa de 500 reais. Ganhou também uma SSG Integrale, aquela vermelha e azul e branca. Mano, muito brabo, de 300 e pouco. Junto com a caixa de 570, quase mil reais somente no mesmo semanal. Aí você me pergunta, pô, Danny, eu vou ganhar isso? Mano, é algo raro. Por que eu falo algo raro? Porque teve pessoas também que já ganharam a WP Dragon Lore. Como vocês podem ver aí, ó. O cara, basicamente, ganhou uma WP Dragon Lore no CSGO ainda. É algo incrível e único. Porque, basicamente, uma skin dessa é, tipo, muito mais, muito, mais, muito cara. É muito cara mesmo, tá? Tipo, pode chegar até 100 mil reais, dependendo da skin. Se for Factory New, essas coisas. Se for Souvenir, tem tudo esses processos e essas demandas. Mas, resumindo todas essas informações, não é que você vai ganhar essas skins raras. É possível? É. Mas é muito raro, tá, pessoal? Tem muita gente ganhando aí skins mais raras. Isso aí é com o tempo que você vai jogando, você vai podendo ter a chance de obtê-las essas caixas, essas skins. Mas não é algo 100% certeiro. Então, não adianta você comprar o jogo pensando, ah, eu vou comprar o jogo, vou ganhar isso aí de graça, pá. Você vai ganhar toda semana umas caixas mesmo. De mãos dadas ao convés, estamos vendendo a troca pirata. Mova as suas asas e encha este navio até o topo. Traga apenas as melhores skins. Esta será uma remessa lendária. Precisamos apenas de skins. Pirata Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Saquei e crie seu carregamento perfeito no Pirata Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Use o código promocional para obter 35% de bônus no seu depósito e conseguir a tão sonhada faquinha no CS2. Mas pode ser caixa tipo de R$3, R$5, R$4, pode ser caixa de R$20, R$30, pode ser até de R$1. Tem várias caixas no Counter Strike 2 e você está sujeito a ganhá-las todas as semanas. Então, resumindo toda essa história, quando você vai dropando essas caixas, você basicamente vai dropando. Também, você tem direito a dois mimos hemanais. Por exemplo, pacote de removedor de chaveiros foi da última operação que nós tivemos aí, né? Na mini operação. Eu peguei um também e peguei uma caixa do Coice. Como vocês podem ver no inventário aqui, ó. Eu peguei a caixa de caixa do Coice e peguei esse pacote de removedor de negócio. Ele basicamente só dá para usar, mas a caixa dá para vender. Vamos ver quanto que está aqui a venda dessa caixa do Coice. Ela está em R$1, mano. R$1, R$1 que está valendo essa caixa, velho. R$1, tá vendo? É uma caixa barata, pessoal. Mas a última caixa que eu ganhei foi essa caixa da Revolução, que está R$2. Também me deu uma quedinha no preço, mas assim, como eu estava falando para vocês, é bem aleatório. É um sistema aleatório. Você pode ganhar caixa caro, mas pode ganhar caixa barata também. E assim, entrando em cargo aqui, ah, Dedo, por que você tem esse tanto de skin? Eu basicamente faço lives na Twitch, tá, pessoal? E as lives na Twitch estão ativas atualmente. Não é lives, é rerum. Você basicamente assiste as lives, ganha pontos e troca por skins de Counter Strike 2. E também lá, aproveitando que a gente está falando do CS2 Prime, basicamente lá, se você assistir, juntar os seus pontos, você pode trocar também pelo CS2 Prime, rapaziada. Essa é a calma, meus amigos. Se você está aí, não tem grana nenhuma para nada. Se você quer pegar um Primezinho, vai lá, assiste o canal do DNX CSGO1 lá na Twitch. Seja um sub, se for um sub, você quer quatro vezes mais e é sucesso atrás de outro sucesso, tá bom? Como eu estava falando para vocês, pessoal, todas essas skins vão entrar lá na loja. Então, quem quiser assistir para farmar essas skins, fiquem à vontade, tá, pessoal? Então, ó, resumindo para vocês, galera. As notícias, os mínimos semanais, você vai ganhando a cada semana, tá? Você tem acesso aos servidores privados, você tem também medalhas, uma das coisas importantes também. É isso, você vai ganhando as medalhas do Counter Strike. Como vocês podem ver aqui, ó, olha aqui, pessoal. Basicamente, está aqui o meu perfil dentro do Counter Strike, 17 mil de classificação. Como vocês podem ver, você começa a ganhar essas medalhinhas. Inclusive, quando o CS migrou para o Prime, a gente ganhou essa insígna de lealdade. É muito legal essa insígna de lealdade, porque foi aí, a partir do momento daí, que começou o famoso CS2 Prime. Dali em diante, comecei a jogar muito CS, como vocês podem ver, eu peguei as medalhas todos os anos, praticamente, 2023. Só não peguei a de 2024 ainda, né, pessoal? Mas vai chegar, se tudo der certo aí, eu vou pegar a medalha de 2024 muito em breve. Estou com o nível 36, então vamos correr aí, vamos rushar para a gente pegar esse XP e upar esse famoso level 40. Quando você chega a level 40, você vai ganhar as medalhas do ano, tá bom? E, ah, Daniel, eu upei duas vezes, aí você vai ganhar cores na medalha. No caso minha foi verde aqui, foi porque eu joguei bastante, tá ligado? Está verde a linha também, essa daqui de 2021, a de 2018 também, está verde. Toda está verde, é 2019, não joguei muito, tá vendo? Como vocês podem ver, nem é 2017. Mas isso aqui, basicamente, é isso, tá, pessoal? Cara, deixa eu só aproveitar para ver se esses caras que tomou ban, esses caras estavam chutando. Esse cara pensou privado, não dá para ver, deixa eu ver o lexuga. Esses caras estavam chutando na última partida. Não tomaram ban, mano. O cara está bem de boinha aqui, tá ligado? A última vez, jogado pela última vez, 14 de outubro. Meu Deus do céu, está tudo certo. Bom, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos vocês. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri